Fala galera da primeira série militar, aqui a professora Paula Black mais uma vez para a gente estudar o módulo de redação e continuar falando da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Na aula de hoje nós vamos estudar o módulo 7 que fala especificamente sobre o desenvolvimento, ou seja, aquele momento da redação que você vai dedicar um tempo a defender o seu ponto de vista. Então, para a aula de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento. Aí, estrutura dissertativa, desenvolvimento, primeira série militar, redação módulo 7. Nessa parte você vai entender e vai conseguir, nessa aula você vai conseguir entender as estratégias que você pode usar. Na verdade, na aula de hoje a gente vai falar apenas sobre quatro estratégias como desenvolver o texto e para sair daquela caixinha fechada de textos, de estruturas prontas que são estudadas e decoradas para, né? Ah, eu posso começar o desenvolvimento dessa forma ou outra? A aula de hoje tem como objetivo desmistificar essas estruturas prontas e falar sobre a estrutura do desenvolvimento e entender as estratégias que podem ser usadas para enriquecer essa parte do texto uma vez que essa parte, essa estrutura, né? Esse momento da sua redação é o momento mais importante, pois é nele que você vai desenvolver a tese abordada no parágrafo anterior, no parágrafo de introdução. Se você ainda não assistiu essa aula, essa aula é do módulo 6, que também fala de estrutura dissertativa argumentativa, porém fala das estratégias de introdução, de como começar um texto. Se você tem dificuldade em começar, eu deixei muitas dicas, se eu não me engano, sete ou oito dicas e maneiras de como começar o texto dissertativo argumentativo. Bom, vamos para a aula de hoje. Nessa aula a gente vai falar sobre desenvolvimento. Esse tópico aqui também estava na aula anterior, então, a gente só vai relembrar que essa leitura já foi esmiuçada na aula, no vídeo anterior. Sabemos que todo tipo de texto é construído de três partes, a introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu falei no vídeo anterior que essas partes, elas são muito importantes, é importante que essas partes estejam bem definidas no seu texto. Então, o corretor, ele precisa muito bem, ele precisa observar de maneira clara cada uma dessas partes. Então, ele precisa ver que o primeiro parágrafo, ele cumpriu o objetivo de introdução, de apresentação, contextualização e formulação de tese. Ele precisa perceber que esse parágrafo, ele foi finalizado e que o próximo parágrafo vai defender a tese apresentada na introdução. E aí, o desenvolvimento serve para isso. Cada parágrafo, cada parte desempenha uma função para que esse tipo de texto alcance o seu objetivo, ou seja, a apresentação e defesa de um posicionamento. Nesse tópico, nesse trecho, a gente está falando especificamente do texto dissertativo argumentativo. A base, o cerne no texto dissertativo é a defesa de uma opinião, que a gente chama de tese, né? Aquela frase declarativa, afirmativa ou negativa a respeito do tema, a sua opinião, seu ponto de vista, seu olhar particular em relação àquele tema apresentado pela banca do concurso que você vai fazer. Então, é extremamente importante que você se atente à construção de uma defesa, de um posicionamento. E, ao defender esse posicionamento, você vai construir aí os parágrafos de desenvolvimento. É de nosso conhecimento também o quão complexo é o fundamentar a nossa opinião. Então, para que isso seja alcançado, um dos nossos cuidados deve ser apresentar um ponto de vista de forma clara, ou seja, uma tese de forma clara, ok? Vamos lá. O desenvolvimento, para que serve o desenvolvimento? Essa aula vai dedicar quatro tópicos de estratégias argumentativas, de estratégias de desenvolvimento, de construção desse parágrafo. Mas, antes mesmo de falar dessa construção, dessas estratégias, a gente precisa falar da estrutura, pensando cada parágrafo como um microtexto, que tem início, meio e fim. E, para isso, a gente vai entender a estrutura desse parágrafo, ok? Então, a parte destinada ao desenvolvimento do texto argumentativo é a mais importante. Guarde isso na sua cabeça. A parte mais importante do seu texto não é o começo nem o fim, é o meio, é o corpo do texto, que é o desenvolvimento. Por que ele é tão importante? Porque nele, o autor, você, inclui a argumentação e a defesa da tese abordada, da tese apresentada na introdução. Lembre-se sempre disso. Quando você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, sua redação do concurso, sua redação do simulado da escola, sua redação de treinamento, essa redação, ela é construída tendo como base uma tese. E essa tese, ela é aprofundada, esmiuçada, destrinchada e defendida dentro do desenvolvimento. E é esse parágrafo que a gente vai abordar hoje. Então, qual é a estrutura desses parágrafos? Lembrando que sua redação, ela pode apresentar até três parágrafos de desenvolvimento. Mais que isso, é muito, é muito, é exagerado, perde a essência, perde aí o excesso de parágrafos de desenvolvimento, pode fazer com que o seu texto esteja empobrecido no que tange às questões relacionadas às estratégias argumentativas e os elementos que você vai usar. Às vezes, colocar apenas dois parágrafos de desenvolvimento para defender a tese é uma estratégia bem adequada a depender da quantidade de linhas que você tem para apresentar o seu texto. Há concursos que o mínimo de linhas, que o número mínimo para a apresentação de um texto são 25. E há concursos que podem, há concursos que têm 20, 20 linhas mínimas e 30 máximas. Porém, o meu conselho é que você se dedique, construa de dois a três parágrafos de desenvolvimento. Nunca mais que isso, quatro ou cinco parágrafos de desenvolvimento, você não tem nem linhas o suficiente para fazer isso, nem apenas um parágrafo de desenvolvimento. O seu texto vai ficar muitíssimo empobrecido. E, normalmente, quando você constrói apenas um parágrafo de desenvolvimento, você costuma condensar muitas informações que são até divergentes dentro do mesmo parágrafo e isso pode te prejudicar na competência de coerência e argumentação. A depender do concurso, a competência dois ou a competência três. É válido lembrar que cada parágrafo contém apenas uma ideia central. O que é isso? Então, você tem uma tese, você tem uma apresentação de uma tese, algo que você precisa defender. Então, vamos pensar aqui na reinserção no termo, a reinserção do ex-presidiário na sociedade. Então, a sua tese, uma tese imaginária aqui, é que a reinserção do preso precisa ser feita de maneira gradativa e adequada para que ele possa ser colocado na sociedade e alcançar a plena condição de cidadão novamente. E aí, para defender essa tese, você usa dois argumentos. Então, você vai dizer que para que a reinserção do preso seja feita de forma efetiva, é preciso que ele tenha acesso à formação profissional, à formação educacional profissional. Então, você vai dedicar todo um parágrafo de desenvolvimento a mostrar por que isso é importante, a trazer dados estatísticos que comprovam que a reinserção do preso, através de um curso de capacitação profissional é feita, é mais efetiva, o ex-presidiário, ele consegue se inserir novamente na sociedade de forma mais adequada e não volta para o meio da criminalidade. E aí, você pode trazer dados estatísticos para comprovar. Você vai dedicar todo esse parágrafo, ele vai apresentar somente essa ideia do aprofundamento e da formação profissional educacional do preso, do ex-presidiário. E aí, a primeira parte desse parágrafo, falando de estrutura, vai conter o que chama o tópico frasal. Então, o tópico frasal é a ideia central daquele parágrafo. Eu falei alguns momentos atrás nessa aula que todo parágrafo é um microtexto, que tem início, meio e fim. E o tópico frasal é como se fosse a introdução do seu parágrafo. É nele que vai, que vamos perceber, nós corretores, vamos perceber a ideia central a ser aprofundada, a ser ampliada, a ser expandida dentro daquele parágrafo. Ok? Então, por exemplo, se o meu tópico frasal, a minha ideia central do meu parágrafo é que o desenvolvimento, a inclusão social do preso, ela só acontece quando ele tem acesso a uma formação profissional, uma formação técnica e teórica, então eu vou dedicar todo o meu parágrafo de desenvolvimento a defender, a comprovar esse ponto, essa ideia central. O tópico frasal é a síntese da ideia que será desenvolvida ao longo do parágrafo. O que que isso quer dizer? A primeira frase, o primeiro período do seu parágrafo vai ser chamado de tópico frasal. O primeiro período do seu parágrafo vai conter a ideia central e essa ideia vai ser ampliada ao longo do desenvolvimento, das linhas. Lembrando que esse tópico frasal não pode ser maior que duas linhas, né? Ele tem aí o limite de uma, duas linhas e vai ser expandido dentro das seis ou sete linhas que você vai usar para dedicar aí a fazer esse parágrafo. Não existe um espaço definido onde o tópico frasal deve ser apresentado, tá? Muitos teóricos dizem que o tópico frasal pode vir no meio do parágrafo, a ideia central pode vir ali mesclada ao meio do parágrafo. Porém, é aconselhável que o tópico frasal seja o primeiro período, que aí fica mais evidente, o corretor já vai saber a ideia que vai ser aprofundada e vai ler com o mais orientado, vai adentrar aí o seu desenvolvimento de forma mais focada. Ele pode ser explicitado no início, no meio ou no fim do parágrafo. Como eu disse, é aconselhável que ele venha sempre no início. Porém, é recomendável que seja apresentado logo no início, a fim de tornar a leitura mais dinâmica, ok? Então fica aí com essa dica. A estrutura do parágrafo basicamente é o tópico frasal e a ampliação desse tópico. Vamos falar das... Eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver uma estrutura de parágrafo de desenvolvimento. Esse parágrafo de desenvolvimento é um parágrafo de uma redação dissertativa-argumentativa que apresenta um aprofundamento a partir de uma estratégia que a gente vai falar daqui a pouco. Dá para perceber que usou um elemento coesivo de primeiro parágrafo, Então, uma expressão coesiva muito importante, de marcação, de ordenação de parágrafos. A gente sabe que quando se começa o parágrafo com em primeiro plano, a gente sabe que esse parágrafo é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro plano, deve-se entender que o aumento do contingente populacional gera uma série de problemas para o local de destino. Então, esse primeiro tópico, esse primeiro elemento, esse primeiro período, é o chamado tópico frasal. Então, em primeiro plano, deve-se entender que o aumento do contingente populacional gera uma série de problemas para o local de destino. Então, tudo que será desenvolvido dentro desse parágrafo vai ser para explicar essa ideia central. Nesse sentido, a qualidade do sistema de saúde, segurança e educação, que já não é ideal, olha aí o tom crítico, o posicionamento, no país torna-se ainda mais precário, caso não haja a definição do limite de absorção dos migrantes por cidade. Logo, faz-se necessário a ampliação da fiscalização das fronteiras do país pelas forças armadas para que haja maior controle do número de pessoas que desejam viver no país. Além de uma melhor destinação, administração, perdão, do local de destino, evitando locais que já apresentam inchaço populacional. Então, esse parágrafo, a gente não tem o parágrafo de introdução, mas a gente consegue perceber que é um parágrafo de desenvolvimento que defende o controle dos movimentos migratórios. Então, é perceptível aqui, esse parágrafo é só exemplificação, para que a gente possa perceber onde acontece o tópico frasal e como vai acontecer a ampliação e a formulação desse desenvolvimento. Então, vamos falar agora das quatro estratégias que eu separei para deixar aqui como dica para você das estratégias de desenvolvimento, também chamadas estratégias de argumentação. Existem outras estratégias de argumentação, como comparação, como as estratégias construídas a partir de raciocínios lógicos, como dialética, a contra-argumentação, mas eu dediquei aqui as quatro estratégias iniciais que servem para dar uma luz aí para você que está com dificuldade de construir os parágrafos de desenvolvimento, dificuldade de comprovar sua tese a partir de elementos argumentativos. Bom, a primeira estratégia é a estratégia por conceituação. O próprio nome já diz, né? Criar um conceito, o tópico frasal vai trazer um conceito que será ampliado e expandido ao longo do próprio desenvolvimento. Caso o autor entenda que em algum momento o tópico frasal apresenta alguma palavra ou expressão de difícil compreensão, a conceituação é um excelente recurso. Então é importante usar o tópico frasal para trazer um determinado elemento e esse elemento, essa conceituação, ela vai acontecer ao longo do desenvolvimento. Vamos ver. O desenvolvimento sustentável vem sendo incentivado em várias nações de primeiro mundo preocupadas com o meio ambiente. Saiu aqui um nifenzinho, mas não tem problema. Com o meio ambiente. Então a gente tem esse tópico frasal, ok? Ele trouxe uma definição, ele trouxe um fato como tópico frasal e essa ampliação vai acontecer de maneira a explicar esse tipo de desenvolvimento. Esse tipo de desenvolvimento é capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, pois não esgota os recursos. Então eu tenho aí uma ampliação por desenvolvimento de conceituação. Então eu desenvolvi, ampliei esse desenvolvimento usando o conceito para desenvolvimento sustentável. É uma boa estratégia. Esse parágrafo, inclusive, está na sua coxila. Então ele não é um parágrafo perfeito, completo, mas ele exemplifica muito bem como a conceituação acontece. Trouxe aqui o termo desenvolvimento sustentável. Então, para aprofundar, ampliou a conceituação dessa expressão. Um outro exemplo, um outro tipo de estratégia argumentativa usada no desenvolvimento é a exemplificação. Essa estratégia é uma das minhas queridinhas, porque exemplificar é uma forma muito fácil de construir um parágrafo de desenvolvimento, de enriquecer o seu parágrafo de desenvolvimento. Uma vez que você pode usar exemplos para ilustrar conceitos muito abstratos ou até ideias muito abstratas, muito superficiais. Então, exemplificar conceitos abstratos, exemplificar manobras ou alguma informação dada ao longo do texto é uma das estratégias mais bacanas para construir o desenvolvimento. Lembrando que a exemplificação, ela precisa ser uma exemplificação de conhecimento público, tá? Você não vai usar como exemplo a dona Maria, sua vizinha, ok? A gente está falando aí de a situação da população idosa no Brasil. E aí você quer falar sobre isso e aí você usa a sua vizinha como exemplo. Não é isso, tá? Você vai precisar usar exemplos de conhecimento geral. Então, algo que já foi noticiado pela mídia, já saiu no jornal, ou algo bem genérico. Usar um exemplo genérico que possa alcançar, ter um alcance aí a maioria das pessoas idosas, como eu levantei aqui esse tema. Os exemplos são boas ferramentas para sustentar os argumentos expostos. Lembrando que sempre que você exemplifica uma coisa, é porque essa coisa é um conceito bem abstrato. É muito importante também selecionar bons exemplos, preferencialmente de conhecimento geral ou surpreendentes. Lembrando que o exemplo precisa ser algo de conhecimento geral, tá? Então, vamos lá. A. Não há mais como conviver com a prática de crimes hediondos. Tópico frasal é sempre o primeiro, né? Aconselhável, que seja o primeiro período do seu parágrafo. O primeiro período do parágrafo diz o seguinte, não é aconselhável, não dá mais para conviver com crimes hediondos. E aí, a ampliação desse parágrafo vai se dar a partir da exemplificação. Os criminosos acreditam na impunidade e se valem de uma legislação lacunosa. Se medidas severas não forem aplicadas, e aí, olha o exemplo que vai aparecer para você. Casos como o da turista americana, que foi estuprada em uma van no Rio de Janeiro, serão mais frequentes. E a exemplificação, esse caso foi noticiado pela mídia, e aí, para exemplificar as práticas de crimes hediondos e a insatisfação em relação a essas práticas, o autor desse parágrafo usou esse fato que aconteceu na mídia que foi noticiado pela mídia, e aí usou esse fato como exemplo, essa notícia como exemplo. Lembrando que esses parágrafos estão na sua postura, ok? Então, vamos lá. Ah, e esse aqui também é bem interessante. Então, eu disse que separaria aqui para vocês quatro na estratégia de desenvolvimento. Essa é a terceira, por dados estatísticos. Toda vez que eu dou essa aula, e os alunos sempre me perguntam, Black, se lá no texto, nos textos de apoio da minha prova, aparecendo em dados estatísticos, eu posso usar, eu posso copiar? Porque lá no edital diz que eu não posso copiar nada dos textos de apoio. Então, os textos que trazem dados estatísticos, o meu conselho é, pode copiar os textos, os dados estatísticos, tendo em vista que você não vai copiar o trecho, você não vai usar as mesmas palavras que estão lá no texto. Você vai usar, basicamente, o número, o valor e a fonte daquele valor. Então, imaginem que você tem aí um texto na sua prova, no seu simulado, na sua prova de concurso, que fale sobre dados relacionados ao analfabetismo funcional. E aí, esses dados têm como fonte o Ministério da Educação, ok? Então, está lá o texto que você leu, é texto de base, você não precisa copiar esse texto. Você simplesmente vai usar esses dados estatísticos, 45%, 32%, 4,9%, o número em si e a fonte, e vai usar ele como elemento de estratégia argumentativa para comprovar o seu ponto de vista. É muito legal, é uma estratégia bem bacana, não existe muito do candidato, uma vez que esses dados estatísticos podem estar ali soltos e pingados ali pela prova. Tanto nos textos de prova de língua portuguesa, ou até se o seu concurso apresentar aí geografia, história, pode aparecer também esse tipo de informação e você pode usar tranquilamente. Ah, posso levar os meus dados estatísticos decorados para a prova? Pode. Meu conselho é que você tenha em mente que você não sabe o texto, o tema, previamente. Então, não tem como decorar dados. É óbvio que a gente sabe, por conhecimento geral, pela mídia, por estar sempre lendo coisas, você pode, de certo modo, decorar alguns números que servirão aí para usar nas provas, mas nem sempre isso é uma estratégia muito válida de ser decorada, e sim ser aproveitada dentro dos próprios textos de apoio. Para atestar a tese que defendam, alguns autores escolhem os dados estatísticos como ferramenta argumentativa. Vamos lá, vamos perceber aqui como é que se dá essa construção. Além dos aspectos psicológicos, uma pesquisa de cientistas norte-americanos liberada pelo cirurgião plástico Baham-Galm, esse nome aí, comprovou que os fumantes envelhecem mais precocemente. Beleza? Um tópico frasal, uma informação bem genérica. E aí, a ampliação. O estudo avaliou 79 gêmeos idênticos com idade média de 48 anos. Ok? Temos uma informação, basicamente, aí da pesquisa. Um era em cada par, um irmão era fumante, o outro não. De acordo com o observado, de acordo com o observado, 57% dos tabagistas pareciam mais idosos, revelando efeitos do envelhecimento, principalmente nos dois terços inferiores do rosto. E aí, um dado estatístico para aprovar essa questão do envelhecimento por fumante. E o argumento de autoridade. Outra estratégia argumentativa que eu gosto muito, pois enriquece muitíssimo o texto e traz aquela informação esofórica, a informação para fora do texto, que vem de fora do texto, que comprova o seu ponto de vista. Lembrando que os argumentos de autoridade são avaliados de maneira quando tem correlação com a argumentação que é construída. Não adianta você decorar uma frase de um filósofo, de um físico, de um matemático e tentar colocar em qualquer tema, em qualquer redação. Isso não é bacana, pois pode prejudicar o seu texto, uma vez que aquela citação, aquela frase, aquela frase que você decorou, por mais que seja de uma autoridade, de uma pessoa de grande notoriedade, se não tiver muito a ver com o que você está escrevendo, pode te prejudicar. Então, é importante que você se atente à temática. Se sua temática envolve questões de saúde, é muito legal usar fatos, falas de médicos, de cientistas da área de saúde. Se o seu tema tem a ver com questões sociais, use falas de sociólogos. Se tem a ver com questões educacionais, use aí falas de educadores e pesquisadores da área de educação. Então, tente correlacionar o argumento de autoridade com o tema que você está trabalhando. Nunca decore uma frase e coloque em toda a redação, porque isso vai te prejudicar muitíssimo. Então, o que é considerado argumento de autoridade? Sempre tem que ter a ver com o tema que você está abordando. Pode ser um político, pode ser uma celebridade, um pensador, um estudioso, um sociólogo, uma autoridade naquele assunto. Eu costumo brincar que, eu costumo dizer que, quando eu tenho uma área médica, um tema da área de saúde, eu posso usar o Brásio Varela, que é um grande médico, que tem grande notoriedade na sociedade brasileira. E se eu for falar sobre questões relacionadas à música, eu vou usar o músico, o Caetano Veloso, até a Anitta, se o tema tem a ver com funk, por exemplo. Então, tem que correlacionar a área de conhecimento com o tema, o assunto, com o argumento da autoridade e o conhecimento dessa autoridade. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. Então, o tópico frasal já começa com o argumento de autoridade, o que será aprofundado ao longo do parágrafo. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor, à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo a adquirí-lo. É um parágrafo que já começa com um argumento de autoridade. Então, como eu disse, nessa aula, a gente teria quatro estratégias argumentativas, quatro estratégias que seriam usadas, que serão usadas para enriquecer o seu texto de maneira a construir um desenvolvimento que comprove o seu ponto de vista. Então, se você tem alguma outra dúvida sobre esse tópico, sobre o desenvolvimento de uma redação, tire essas dúvidas nas aulas ao vivo da sua turma. Eu espero que eu tenha ajudado. até a próxima. Tchau!